A Caixa de Letras é uma exposição sobre as tipografias ao nosso redor, as letras que fazem parte da nossa cultura visual. Durante todo o dia, a gente se depara com letras, letras que estão presentes nas embalagens, nos livros, na sinalização da cidade. Essas letras são totalmente diferentes e têm propósitos específicos. A exposição é composta por 26 tipografias que estão divididas conforme o seu uso. Então, existe um agrupamento de tipografias editoriais, que são as tipografias utilizadas em livros, revistas, jornais. Eu sou Rodolfo Capedo, eu fiz o projeto do tipo OU-AIS, para o dicionário do mesmo nome, que é o maior dicionário da língua portuguesa. E, por várias razões normais em dicionários, a gente precisava fazer uma letra muito pequena. Isso foi uma experiência muito especial, porque é muito difícil você trabalhar para uma escala muito pequena, que é quase no limite da percepção da visão. Isso foi um exercício muito interessante de desenvolvimento. E o que eu vou conversar hoje, na palestra, com o público, é exatamente como a gente precisa perceber as questões de escala, o tamanho pequeno, do grande, como a tipografia funciona nessas diferentes escalas e como é que você deve, como designer, ter isso em mente no horário de projetar. Existe ainda um outro agrupamento, que são as chamadas tipografias vernaculares. São tipografias que foram criadas a partir de letras feitas na rua. Então, são letras que foram desenhadas em cartazes, em muros, em pichações, e essas são referências para as pessoas criarem tipografias. Bom, meu nome é Cristian Cruz, eu sou autor da tipografia brasileira. Para mim é uma honra estar participando dessa exposição Caixa de Letras. O projeto da tipografia brasileira está completando 10 anos, então é um momento muito especial para mim e espero poder contribuir com o que eu já fiz nos últimos 10 anos com a tipografia brasileira, que nesse caso essa tipografia especial busca trazer a tipografia que a gente vê na rua. Geralmente a gente está acostumado a ver tipografias no computador, digitando elas no dia a dia, mas essa é uma que busca justamente trazer a linguagem de rua para dentro do computador. É quase que o oposto. O objetivo da exposição é convidar o visitante para que ele aproxime o olhar para essas letras e perceba as sutilezas, as diferenças que existem entre cada tipografia que está presente na nossa cultura visual. Sou Bebel Abreu, da Mandacaru Design, produtora da exposição Caixa de Letras. A Caixa Cultural Brasília, muito antenada com o que está acontecendo na cena do design brasileiro e internacional, traz três exposições simultâneas de design. É um grande prazer produzir a exposição Caixa de Letras, que tem curadoria de Henrique Nardi. Simultaneamente a essa exposição a gente vai ter ainda a gráfica de fronteira do Rico Lins e Odéia de Aeser, tipo criaturas. É um grande prazer trabalhar com a Caixa Cultural novamente. Legenda Adriana Zanotto